Esse jogo ainda vai ser falado durante décadas, afinal esse jogo é um dos maiores da história do futebol, se não maior pelas circunstâncias do jogo e os personagens que o envolvia. Antes da gente falar da final, é importante entender como a Argentina e a França chegaram a esse ponto. Mas as equipes enfrentaram desafios bem grandes até chegar onde toda a seleção almeja estar. A Argentina, liderada por Lionel Messi, teve uma campanha marcada por muita resiliência, e isso desde a fase de grupos até a semifinal. E eu tenho dois exemplos bem claros. O primeiro exemplo foi a quase eliminação na fase de grupos, onde era obrigada a ganhar do México e o Messi acha um golaço de fora da área. E o outro jogo contra a Holanda nas quartas de final, onde a Argentina toma um empate no finalzinho, num jogo que estava ganhando de 2 a 0. E isso sem contar o que aconteceu na final, mas a gente vai chegar lá. Já a França, comandada por Didier Deschamps, trouxe uma combinação de juventude e experiência. Os jogadores como Mbappé, Griezmann, Chouamini, Théo Hernandes, um elenco absurdo e considerado até superior à Argentina. A França foi uma das favoritas desde o início do torneio. Porém, ambas as seleções se respeitaram muito. Tanto o Lionel Scaloni quanto o Didier Deschamps sabiam que cada detalhe poderia fazer diferença. Deve ter rolado muito estudo antes dessa partida. O final começou com muita intensidade. Desde o apito inicial, ambas as equipes mostraram por que chegaram até ali. O primeiro tempo foi uma batalha tática, com cada time tentando impor seu jogo. E surpreendeu o mundo todo com um pênalti logo aos 23 minutos. A final e uma Copa do Mundo, ainda mais uma final, se imagina muita cautela. E normalmente, gols no primeiro tempo é raro. E o Messi converte o pênalti, colocando a Argentina na frente do placar. E tudo se torna mais insano quanto o Di Maria Marco segundo o gol, pra botar a Argentina numa vantagem muito mais tranquila. E o segundo tempo foi ainda mais emocionante. As duas equipes continuaram a atacar, criando várias oportunidades de gol. A Argentina até que não se retrancou conforme se esperava. E a partida tava bem controlada, parecia que o título de campeão do mundo da Argentina já tava consolidada. Só que o rumo da final muda completamente quando aos 80 minutos de jogo tem um pênalti pra França. E adivinha quem bate? Kylian Mbappé. E ele cobra muito bem e faz o gol pra deixar o jogo insano. E dois minutos depois, Mbappé faz um golaço inacreditável pra deixar tudo igual numa final de Copa do Mundo. Eu lembro da minha reação assistindo, eu não acreditei no que eu tava vendo. Porém, agora vamos pra prorrogação. Na prorrogação é bem simples. Ambos os times continuam atacando, porém com mais cautela. Apesar de tudo, a gente não pode esquecer que é uma final de Copa do Mundo. Só que aos 108 minutos de jogo da prorrogação, num bate e rebate, o Messi faz o gol que agora sim estaria levando a Argentina ao seu segundo título mundial. Porém, Mbappé, meu amigo, ele tava muito querendo levar a sua segunda Copa do Mundo consecutiva. Outra cobrança de pênalti, ele bate e faz o gol. E detalhe, faltando 4 minutos pra acabar o jogo. E o momento chave dessa final, um dos momentos mais lembrados, podemos dizer assim, a famosa defesa de Djibout Martínez contra o Colomone. Ali o sonho do Messi poderia ter ido por água abaixo. Em questão de milésimos de segundo, o Djibout Martínez impediu a virada da França, que provavelmente iria dar pra eles a taça da Copa do Mundo. E do jeito que esse jogo tava lá e cá, eu não duvidaria de nada da Argentina empatar, virar. Só que algo que muita gente deixa de lado é o contra-ataque da Argentina nesse mesmo lance, que levou muito perigo. Mas o Lautaro, jogador craque mais bagre que eu conheço, cabeceou pra fora. Então agora vamos pra disputa de pênalti. O Djibout Martínez, cara, desestabilizou todo o time francês. Só que com o Mbappé isso não deu certo. O cara bateu 3 pênaltis nessa final e converteu os 3. Porém com o Tio Amelie e o Coman foi diferente. E o Montiel teve a bola do título e fez o gol. E assim o Messi conseguiu tão sonhado o título que ele almejava a carreira dele toda. Ele se emociona, óbvio né, afinal um jogo absurdo desses, cheio de altos e baixos. Enquanto isso a França por um outro lado derrotada. E se tinha o Messi feliz de um lado e tinha o Quilhem Mbappé desolado do outro. Pra Argentina foi a conquista de um sonho. Pro Lionel Messi é a mesma coisa, obviamente. Pra França fica o sentimento de que poderia ter sido diferente. Porém essa geração francesa tá imparável e só vem crescendo cada vez mais. E não seria exagero dizer que é capaz de em 2026 eles pintarem em outra final de Copa. Eu tô deixando um card passando agora num vídeo onde eu te conto detalhadamente o porquê o Zidane cabeceou o Materazzi. Só que por essa vez na final da Copa do Mundo de 2006. É isso cara, se você gostou deixa um like no vídeo e se inscreve aqui no canal pra não perder mais vídeos de futebol como esse. Do mesmo jeito que o Mbappé não perdeu nenhum pênalti na final. Valeu!